Já vão apertando o botão de gostei. Todo mundo anda curioso sobre o romance de Florent Manodou e Pernille Bloom. Então, vamos nessa. O namoro olímpico desses dois é um arraso. Eles se conheceram nos Jogos Olímpicos de 2016 e, desde então, viraram água com açúcar. Em 2019, Florent fez o pedido oficial, com direito a anel e tudo mais. Mas, e aí, será que o romance continua firme e forte? Pode apostar que sim. Mesmo com a agenda lotada de treinos e competições pelo mundo, esses dois nadadores seguem apaixonadíssimos. E não para por aí. A Pernille até se mudou para a França para ficar pertinho do seu amor. Nas redes sociais, eles dividem tudo com a gente e os fãs adoram cada momento dessa história fofa. Então, se você ainda não segue esse casal incrível, o que está esperando? Corre lá e não perca nenhum mergulho dessa linda história de amor.